Geolubrificante combina com camisinha. Teste a cada 6 meses ou 30 dias depois do contato, sem proteção, combina também. PEP se o contato já foi, PREP se ainda vai rolar. Vacina para HPV e hepatite B é básico, combina com tudo. No pré-natal e no parto, exame combina com saúde, para você e para o bebê. Sabe o que mais combina? Acesso à saúde e qualidade de vida. Tratamento, então, como combina? Cada pessoa tem uma necessidade e as possibilidades nem sempre são as mesmas. Todo mundo é diferente. Então, quando se fala de IST, bom mesmo é se proteger. Pratique mais de uma forma de prevenção. Sem deixar de combinar com quem vive com você. Opções não faltam. Para que escolher uma só? Para garantir, combine. Tchau!